E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Tiago Ferreira e esse é mais um Comic Zone. Pois bem amigos, hoje é quarta-feira e como vocês sabem é dia do Gibi Novo aqui no Comic Zone. Ou melhor, seria dia do Gibi Novo se alguma coisa decente tivesse sido lançada essa semana, o que não foi o caso. Então, excepcionalmente, eu vou fazer review do único quadrinho que eu comprei essa semana. Jupiter's Legacy. Escrito pelo Mark Millar, de quem eu venho falando bastante nas últimas semanas, e desenhado pelo Frank Quitely, o mesmo artista de All-Star Superman. A história começa lá no início da década de 30, quando um grupo de amigos, guiado por um cara chamado Sheldon Sampson, decide partir em busca de uma ilha. O problema é que mesmo os navegadores mais experientes nunca ouviram falar dessa ilha. Essa ilha não está cartografada e ela só existe nos sonhos do Sheldon. O que acontece é que o Sheldon é um cara com uma ética inabalável, muito benquisto pelo seu grupo de amigos, que não pensam duas vezes antes de seguir ele nas suas aventuras. Chegando nesse lugar, que como a gente vai ver mais tarde, não é exatamente uma ilha, toda a tripulação ganha superpoderes. É assim então que lá na década de 30, eles se tornam os primeiros super-heróis do planeta. Após contar a origem e os poderes do Sheldon Sampson e do seu grupo, o autor salta aí oito décadas e nos apresenta no ano de 2013 a essas duas figuras aqui. Os irmãos Brandon e Chloe, filhos do Sheldon Sampson e da sua mulher, que estava presente na expedição à ilha e que também é uma super-heroína. Enquanto o pai deles possui uma ética inabalável, como eu já disse, e é o super-herói mais admirado e mais poderoso do planeta, os dois só querem saber de fama, de dinheiro, de farra, de sexo, de drogas, de bebida. Eles não herdaram nenhum pingo do idealismo do pai, que a propósito adotou o codenome do tópico e é o único super-herói no planeta a ainda conservar a sua identidade secreta. Então aí a gente já tem o primeiro tema que é abordado nesse quadrinho aqui, que é o conflito entre gerações. Então de um lado a gente tem a geração do Sheldon Sampson, que é uma geração mais idealista, mais conservadora, que acredita nos valores da família. E do outro a gente tem a geração atual, representada pelos dois irmãos. Uma geração fugaz, uma geração preocupada em curtir os prazeres do momento, uma geração que não está preocupada em deixar um legado para as gerações futuras. É uma geração cínica, uma geração sem esperança, uma geração perdida. Algo que contribuiu decisivamente para a derrocada dos dois irmãos é o fato deles viverem à sombra dos seus pais, dois super-seres virtualmente perfeitos. Sabendo que nunca iam conseguir honrar o legado dos pais e corresponder às expectativas da sociedade, os dois decidiram ir pelo caminho mais fácil e entrar aí nessa vida de futilidade, sexo, drogas. Outro tema que surge nesse quadrinho e que é até mais forte que o conflito entre gerações é se os super-heróis devem ou não intervir na política de um país. O Sheldon Sampson acredita que não. Os super-heróis devem ficar fora da política e devem respeitar a vontade da maioria. Já o seu irmão, que também estava presente na expedição à ilha e tem superpoderes, acredita que sim, os super-heróis devem urgentemente intervir na política interna dos Estados Unidos. E os dois vão levar esse debate até as últimas consequências. Esse é o máximo que eu posso falar pra vocês de Jupiter's Legacy sem soltar spoiler. Esse primeiro volume contém as cinco primeiras edições da série, que passaram o ano inteiro pra serem lançadas nos Estados Unidos. No geral, eu adorei Jupiter's Legacy. É um GB que contém muitas, muitas, muitas referências ao universo dos quadrinhos e aos antigos trabalhos do Mark Millar. Quanto ao trabalho do Frank Whitewood, eu não tenho o que dizer. Eu adoro o trabalho do cara, as cenas de combate são incríveis, os backgrounds são hiper detalhados. Esse aqui é o tipo de GB que se compraria apenas pelos desenhos. Pode ser que demore um pouco, mas vai haver um segundo volume pra Jupiter's Circle. Porra, os caras deixaram um gancho do tamanho do meu tronco? Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e de se inscrever aqui no canal. Você também pode assistir aos últimos vídeos clicando aqui do lado, ó. Então eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo ComicZong.